Fala galera, esse é o canal Minha Grande, estou aqui para mais um vídeo E aqueles que não são inscritos, se inscreve aí no canal, deixa o seu like Estamos querendo aí, se Deus quiser, fazer com que esse canal cresça Nos ajuda aí, deixando o seu like, aqueles que não é inscrito, que não é rapidinho, se inscreve aí E aqui eu vou mostrar meus franguinhos já, olha o tamanho dos meus franguinhos já Eles já estão hoje com mais ou menos 25, 26 dias É, nessa faixa etária, 26 dias, olha lá os 3 E aqui eu tive que tirar eles da caixa, porque quem vem assistindo os vídeos aí sabe Eu estava colocando eles mais confinados, numa caixinha E para poder eles não correrem muito, ficarem esforçando muito e acabar sendo inútil Dar a ação para eles, porque se eles exercitam muito, eles acabam perdendo muita caloria E não chega ao peso ideal Aí olha o tamanho dele Se você está aqui acompanhando esse vídeo Amanhã eu vou estar postando Mais um vídeo, só que dessa vez eu vou estar Fazendo a pesagem deles Então mais ou menos é isso mesmo 25, 26 dias E olha o tamanho deles É amanhã Vou fazer a pesagem deles Ajeitei direitinho aqui o cadinho dele Coloquei uma lona embaixo ali A estrutura aqui Aqui como é E coloquei maravaia Aquele pó de madeira Para poder eles estar aí Com uma cama bacana E olha o tamanho deles Gente, se inscreve aí no canal Deixe seu like aí Esse canal é minha granja Se Deus quiser vai se tornar um canal grande Se Deus quiser também Eu vou estar Podendo montar minha própria granja Não só de frango de corte Mas também A granja de galinha poedeiras Se Deus quiser aí Todas as aves aí Poedeiras De corte Esses frangos de granja Esses frangos de branca aí Eles são bonitão Eles crescem mais rápido Que aqueles outros Esses pescoços pelados Eles crescem muito mais rápido Se inscreve aí gente Deixa seu like aí O evento que ficou Coloquei a luz aqui em cima Deixei bem bacana Aí tudo certinho para eles E sempre comer para eles Sempre comida para eles Nunca faltar o alimento deles A ração deles Para eles Para que eles não Não deixem de Fazer o crescimento Eles não atinjam O crescimento total Aí A gente às vezes para De colocar Ração Aí eles Diminuem também A quantidade de comer Porque eles se acostumam muito rápido Aí colocando ração Todos os dias Eles acabam Atingindo aí Um peso bacana O recomendado E olha o tamanho deles Eu vou Amanhã pesar para vocês Gravar outros vídeos Se Deus quiser aqui Está postando aí gente Se inscreve no nosso canal Deixa seu like Aí é uma coisa simples Mas logo logo Vamos estar Também comprando mais e mais Valeu gente Se inscreve E deixa seu like Tchau 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 Obrigado.